Deixa ela te cheirar, ela quer te cheirar, pô. Fica só ela. Sorri pra foto, mãe, você tá toda séria? Eu tô com medo porque ela fica vindo pra cima de mim. Mas ela não vai fazer nada, confia. Pega a visão. Olha o que ela fez junto. Ela lambe, ó, ela lambe, ó. Ela lambe, ó. Ela lambe. Essa aqui é suave, não é muito pra nada. É, é quietinha, né? É, pô. E outra, já gastou no dia. Ela não gosta de lama, chata. Lembra aquele dia que a gente foi puxar ela na lama? Pode puxar que ela vai com você. Quando você for, ela vai com você. Pode puxar. Aí. Ela vai com você, ela vai. Certa. Isso. Peraí. No máximo ela vai dar um curso. Fica pra trás. Vira aqui agora, quando você tá na luz. Ela é meio assustada às vezes, né? É, se você fizer muita coisa rápida, você tem muito. Vira aí, eu vou falar. Sim. Tem gata. Gata. Tem gata. 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 Não é, gata? Não é, gata? Não é, bom, gata. Gata. Ahn? Aí, boa. Aí, ó. O marco tá tirando foto. Olha pra cá. Mayara. Calma. Agora pronto, chat. Para de falar da minha raba, caralho. Nunca vi tudo tarado, mano. Porra. Ih, tá sem roscote. Solta, 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 solta. Esse cara, desculpa, pai. Você é original. Ela não gosta do chão molhado, né? Não gosta, pô. Ela é fresca. Que nem a mãe dela. Ó, não gostaria de ficar bem quietinha. Por que que eu passo aí com ele aí? Quem? Aqueles... Eu virou pra tomar uma mordida. E ela passou olhando assim, ó. E ele tá indo atrás da mordida. Ela tá passando no ele assim, ó. Por que que põe aquilo branco lá? Fortalece, eu acho, a perna. Pra não quebrar, né? Fica pressionando assim, ó. Como? Fica pressionando aqui assim, ó. E outra também. E outra também. Frescura, né? Frescura. Carvalho do bolo, precisa de essa escura. Vai ficar bonito, fala aí. Muito. Dá um chá. O que é que soa? Ai! Eu já sou rancheiro. Olha. Tem que ficar quase mó assim, mano. O que é que você quer fazer aí? Todo sujo. Não dá, não. Roupa branca, esquece. Tem que vir todo preto da próxima vez. Tem preto ali. Tem preto. Eu falei preto. Tinha camisa preta. Dá pra ir um all black. Tu mostrou teu look completo? Mostrei, pô. Eu amei. Ó, lá vem. Aí, ó. Ó, ó, ó. Dançando. Tá dançando, né? Tá dançando, ó. Gruda aí, Bruninho. Pra gente ver na live. Calma, passa. Tá no 05 aqui não, né? Ai, que lindo, bem. Nossa, meu Deus do céu. Caralho. O que? Você é brincar. Eu quero um pouquinho mais pra frente aqui. Ó o fio, carinha. Olha esse mega hand. Da hora. É assim que eles pegam o mega hand. É, desse jeito. O meu era no cavalo loiro. É. É, e de pessoa morta. Agora tem cavalo e pessoa morta. Olha aí, ó. Ó, cuzão. Chão que vai salvar minha calvice. É, já peguei o cabelo do Chão pra vocês dois. Ah, do John não dá. Tem que ser um cavalo loiro. Ah, que você não precisa de cirurgia. Você tá de boa assim. Que eu gosto de você assim. O quê? Você já viu, né? Você vê, é só... Você falou que eu tinha chato. Você tá fazendo cirurgia. Eu só tô tinha chato. Aí chato de quê? Não sei, reflita no que você falou. Chapa? Sim. Você já entendeu o que você falou e já sabe que você tá zoando. No dia lá do dente. Você falou que eu tinha peruca. Não, chapa não. Dentadura. A mesma coisa. Chapa não, dentadura. Chapa não, dentadura. Chapa não, você tem dentadura. Mas eu não... O cabelo dele. Que cabelo? Não pode rir. Não pode rir. Aí ela fala que eu não posso fazer. Ah, não. Não faz cirurgia não. Seu cabelo é lindo, é bonito. Aí eu fico passando... O que eu falei hoje do boné? Você insiste. Vamos prestar atenção ali. Olha aí. Você vai andar nele, viu? Hoje? Empina aí com ele. Tinha moto. Deixa pra vocês pintar primeiro. Falei tranquilinho, calmo. Ele é tranquilo? Pô. Vai lá, mãe. Esse é. Vai lá. Ei, cumprimenta ele, senhor. Cumprimei. Vai lá. Quem tá mastigando? Tá salivando. Qual é o embocador? Espera aí só um minuto. Você leva aí que eu vai segurar. Se tem gente. A gente vai segurar. A gente vai segurar. Mano, isso aqui é de abelha, não é? É Puta que pariu, e tava onde? Isso aqui dá uma merda Só pra avisar, isso aqui Isso aqui é um perigo Isso aqui é um perigo, constante Aqui, ó Caralho, é marimbondo Isso aqui é marimbondo, mas abelha é bom Mas marimbondo não faz nada, não Não, não Vai, 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 fazendo merda aí Tá doido? Oi, marimbondo não faz nada não, né? Cadê ele dançando? Esse cara é louco Você tava fazendo ele empinar, né? Não, pô Não sei nem fazer isso Peguei um, peguei um E a ficha também dá? Algum da mesma forma fica insegurada Bora Põe panache de novo Basta só um bastão igual do Bruninho que o bagulho fica louco Vai passar da espanhola ali, ó Não tô De ladinho E aí Esse chama tosse espanhol Você convida ele com a mão, assim, ó Um, dois Dessa dieta o que, mano? Tô na dieta, hein? Comi um pão de queijo, mano Ah, vou transformar em algum suicídio Se você puxar um pouquinho mais, né? Aí, ó Fecha mais as mãos um pouquinho Isso Ele tá fazendo assim, ó Muito bom Vira um pouquinho aqui Cumprimentou Vamos lá Ok, vamos lá Ele já Vou botar ali no mesmo lugar E eu peço de novo, entendeu? Aqui ela tá se conectando com ele, entendeu? Aí para ele, vamos ver Aí, agrada ele O Shelby já aprendeu a fazer tudo isso Mas o que eu falei pra ele, o principal é ensinar a empinar Imagina Chegou no grau com ele Parou no lugar Pum Pesão Com alta Ferrari Esqueça Isso, abaixa Só abaixa um pouco Abaixa a mão Shelby no grau Acelera ele Beijinho Mais educado que você também Mas a não deixar ele virar Porque senão Deixa ele virar Deixa ele virar Deixa ele virar E aí